Menina linda, meu sonho era você Mas vou dar valor pra vida que é melhor pra valer Todo dia mesmo as brigas, por falta de confiança Voltei pros meus bailiês, já larguei a minha aliança Pro Mandela eu voltei, Mandela é meu lugar Desapeguei, não quero mais namorar Pro Mandela eu voltei, Mandela é meu lugar Desapeguei, não quero mais namorar Leandro Léo que vai mandar Menina linda, meu sonho era você Mas vou dar valor pra vida que é melhor Só pra valer Todo dia mesmo as brigas, por falta de confiança Voltei pros meus bailiês, já larguei a minha aliança Pro Mandela eu voltei, Mandela é meu lugar Desapeguei, não quero mais namorar Com Mandela eu voltei, Mandela é meu lugar Desapeguei, não quero mais namorar Com Mandela eu voltei, Mandela é meu lugar Desapeguei, não quero mais namorar Com Mandela eu voltei, Mandela eu voltei, Mandela é meu lugar Desapeguei, não quero mais namorar Ah, Leandro Léo que vai mandar Antônio Léo, Léo Léo Therei Dota maniquino What? 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 Obrigado.